Reticenciar Quem não reticenciou uma frase As reticências existem para usar Se alguma ideia fica por acabar, se hesitamos Ou não temos base Quem não se sentiu reticencioso E, tenho dúvidas, as expressou Quem teve certezas Ou se calou Às vezes, só por ser ser imunioso Ficou reticente? Usa as reticências São três pontinhos bonitos de ver Que se usam e abusam a redigir Desde que não se percam cadências Ficam bem Dão um jeito para escrever Redicenciar é bom E dá para sorrir